Neste sábado, dia 23 de janeiro, houve protestos em todo o país pelo Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Rua. Você vai cair. Fora. Então é o seguinte, ó. Cidades registraram manifestações pela vacina e contra Bolsonaro, tá? As parreatas foram realizadas neste sábado e tiveram participação de movimentos sociais, partidos políticos e entidades sindicais. Manifestantes pediram o impeachment do presidente. No dia 23 de janeiro, às 13h32. Bom, vou rolar aqui pra vocês verem. Bom, agora eu vou voltar aqui. Isso aqui no site, tá? Do G1, Porta de Notícias. Na parte de política. Então, rapidinho aqui, ó. São Paulo. Olha quantos carros, pessoal. Quantos carros? Um com portadinho, ó. Tudo de máscara. Tudo se protegendo. Aí, Rio de Janeiro. Aqui, Brasília. Aqui não dá pra mostrar tudo, né? Claro. É só uns flash. Algumas imagens. E até mesmo alguns vídeos. Acho que até passei um vídeo aqui. Vamos voltar aqui? Não, acho que não. Não tem. Tá. Fortaleza. Tá aí, ó. Aqui, a Fortaleza foi pra cá. Mas, ó. Tá rolando aqui, tá vendo? Não tá aparecendo o vídeo, ó. Essa parte que tá rolando aqui é vídeo. Não tá aparecendo. Aqui também tinha um vídeo, ó. Nessa parte. Mas, enfim. Vocês podem entrar lá no site e ver o vídeo, tá? Deixa eu ver aqui mais. Ó, Fortaleza. Também teve. Curitiba. Lotado, lotado. O centro cívico. Florianópolis. Também teve um vídeo aqui. Não tá aparecendo. Teve o Porto Alembro. Também teve um vídeo. Não tá aparecendo. Também teve a Carriata. Aqui, Belém. Nossa, vocês terem uma ideia, né? Olha. Aí, ó. Acho que o pessoal acordou, né? Dessa vez o pessoal acordou. E esse é um dos primeiros, né? Vai acontecer muito mais. Vocês lembram do Fora Dilma, né? Lembram muito bem, né? Lembram, né? É. Engraçado, né? Foi por causa de vocês. De vocês mesmos, né? Que tá acontecendo essa merda toda no país. Porque vocês pediram o impeachment de Dilma. Sendo que não deveriam ter feito isso. Deveiam ter pedido o impeachment de a prisão de corruptos na época, né? E não pedir a saída de Dilma. Né? Mas isso aí é... Nossa, já... Eu cansei de falar isso. Pensei. Tá? Eu acho que em mim aqui é... Ó, eu cheio de uma conclusão, tá? O ignorante, o ignorante não gosta de pessoa inteligente. Já perceberam isso? O ignorante não gosta de pessoa inteligente. Então, ao invés deles conversarem com a gente, eles começam a vomitar. É, vomitam. Eles não conversam. Esse gente tava conversando com um cara, tá? Tava tudo de boa com ele e tal, explicando, né, tal. Por que que o Bolsonaro devia sair. Daí, de repente, lá tava no auge da conversa, e o filho... Ah, vai te cata, vai te cata. Olha aí, ó. Só não dei tomar aquele lugar, porque eu sou uma pessoa inteligente. Porque, dá licença, gente. O que é isso? Esses caras parecem retardados, deprimentais. Nossa, faz quase sete anos que o PT não comanda mais, não dá mais o governo. Não perceberam que, desde o final de 2014, que começaram com os golpes contra Dilma, até aconteceu o impeachment, então. No final de 2014, começaram os golpes contra Dilma. Juro Cunha, os bolsonaros, lá. Toda a cambada, aqueles japonês, lá, né. Aquele traidor, por caralho. Desculpe a palavra, mas tudo bem. Mas, tá aí, ó. Foi isso, gente. Essa é a realidade que já deveria ter acontecido. Já deixamos passar muito tempo, tá? Vamos ver se dessa vez acordamos, tá? Porque, com perda da palavra, né, a merda que vocês fizeram, né, de eleger esse cara, pra presidente, sabendo que esse cara não presta pra nada, né, se aposentou lá no exército, por demência, tá? Por esse louco da cabeça, se aposentou. É, fizeram um acordo, né, porque até antes ele tentou colocar bombas nos guardares para aumentar o seu próprio salário. Aí deve ter feito uns acordos lá com os generais, e aí ele foi, se aposentou lá aos 32, 33 anos, né, recebe aquela mensadinha no final do mês, que vocês já conhecem. E assim, gente, não tem, não tem contrafatos, não há argumentos, tá? Assumam que vocês erraram, que vocês fizeram merda, tá? Que vocês borraram um país de bosta. Assumam que vocês fizeram isso. Pronto, fica muito certo. E só que tem outra. Tirar o Bolsonaro não é viável, eu não acho certo, tá? Se for tirar o Bolsonaro, tem que tirar o Morão também. Porque saindo o Bolsonaro no impeachment, amanhã no Morão, e daí? O Morão vai ficar o quê? Governando o país durante dois anos? Quer dizer, vamos ficar subordinados aos militares durante dois anos? Até as eleições de 2022? É isso que vocês querem? Bom, é o risco que vocês vão correr, né? Que todo mundo vai correr, que todo desejo vai correr. Todos sabemos que o militarismo não dá certo no Brasil. E por falar nisso, procure lá o PIB Brasil. Busca no Google, coloca lá, PIB Brasil. Veja lá, o PIB, na época do governo PT, a renda per capita no governo PT, compare com outros governos, vocês vão cair duro de costas, tá? Principalmente, nos loucos retardados das militares mentais, dizendo que PT é ladrão, que roubou o país, que não sou o quê. Ah, veja lá.